Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A greve dos Correios teve fim na maior parte do estado na noite da segunda-feira, 8 de maio. 21 sindicatos de todo o Brasil decidiram pelo fim da greve que paralisou parte das atividades da companhia. Afetada por somente dois dias, a agência de TAPES tem atendimento normal desde a semana passada. Seguem paralisados os serviços dos Correios no estado de Santa Catarina e na região de Santa Maria, no centro do estado.